Boa noite meus amigos, vamos começar mais um programa Pajarrí Viola e vamos começar trazendo música boa para todos que estiver acompanhando o Pajarrí Viola, que estão curtindo, espero que gostem desse meu trabalho. Sofria sem esperança a população afrita Infração furava o povo com sua espada esquisita Ganhou do céu o governo trazendo força infinita O preço foi congelado, quase ninguém acredita O Brasil de ponta a ponta De alegria por alegria Presidente do pé quente chegou na hora bendita A coisa que estava feia agora ficou bonita Agora vamos de um osgão minha gente, mais ou menos assim ó Nosso Pai do céu nos deu a vida de presente O direito de viver da maneira mais legal Mas no mundo sempre existe Os que são desobedientes Pra se entregar o vício Vão bebendo socialmente A bebida toma conta Igual barata tonta Cai na boca da serpente Oh! Mudava mais nada Uma благодарha, cê sobrando Vistachnet Agora cê sobrando Lambeia, paga na cinta, virando o cabo à frente Vai virando confusão, assustando muita gente Mas quando a polícia pede, o documento não carrega Vai preso imediatamente Em casa, a família chora, a mulher principalmente A saúde e a moral acabam rapidamente Fecha todos os horizontes, fica a escuridão somente De apoio e proteção, os filhos estão carentes Sempre chega em casa tarde e faz papel de comparte Batendo o nosso inocente Grande cantor, brazado, brazandinho Esse menino canta muito Parabéns, você está na casa aqui de novo A verdade é uma só, é clara e transparente Eu busco lá no futebol mesmo Eu vou buscar Aqui tem coisa antiga Eu vou buscar no futebol Ou deixando outro remédio Aqui tem coisa antiga É casais que fallingam